Bom, minha gente, imagine o seguinte, você vai até uma lotérica, faz a sua fezinha, faz a sua aposta, aí tem o seu bilhete premiado. É a alegria de muita gente, é o sonho de muitas pessoas, aliás, milhares, milhões de brasileiros. Mas esquece de consultar e não vai retirar o prêmio. Parece impossível? Não. Tem muita gente que não vai até a lotérica, por exemplo, não retira o prêmio que ganhou através da loteria federal. A matéria é da Tati Simão. Pode parecer improvável, mas sortudos que ganharam na loteria também se esquecem de resgatar o prêmio. Em 2021, 419 milhões de reais foram deixados pelos premiados nas loterias da Caixa em concursos como Mega Sena e Quina, segundo o levantamento feito pela própria Caixa. São pessoas que não retiraram o valor nos 90 dias após a divulgação do resultado e, assim, perderam o prazo. De acordo com o Lucas Tomé, proprietário de uma lotérica em Três Lagoas, se deparar com os esquecidinhos de plantão é mais comum do que parece. Na verdade, por segurança, a Caixa não divulga quem é o ganhador, então a gente não sabe se ele buscou ou não. Mas, ao longo do ano, muita gente deixa de receber. Inclusive, um dos vencedores da Mega da Virada, por exemplo, não se apresentou e perdeu a bagatela de 162 milhões e 600 mil reais, que ganhou no sorteio. O dinheiro é, então, depois, destinado integralmente ao FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, conforme é estabelecido na Lei 13.756 de 2018. E ele, o dinheiro, não pode nunca mais ser recuperado pelo apostador, ainda que ele tenha sido o grande sortudo nessa história. Improvável, mas não impossível. Poderia acontecer, sim. Sério? Sério. Você é esquecidinho? Esquecido, às vezes. A pessoa esquece, né? Correria do dia a dia, a pessoa acaba esquecendo, às vezes. Já aconteceu isso com você? Você faz uma aposta e depois esquecer de olhar o número? Já. Aconteceu já, mas não ganhei. Depois eu fui conferir, mas não tinha ganhado. Mas já... Geralmente, muitas vezes não. Inclusive, eu estou com aqui, eu fiz lá em Andradina, né? Aquele Lato Fácil. Aí a minha filha que confia, eu pedi para ela conferir. É o tempo, muitas vezes, você correria e você acaba deixando. No entanto, há outros moradores que levam ao pé da letra? Aposta feita é aposta checada? Ah, eu confiro, hein? Sempre eu confiro. Se eu ganhar, eu vou atrás, né? Tem que ir atrás. Eu gosto de brincar, gosto de arriscar um pouquinho. Vai que dá sorte? Sim. Agora uma pergunta. A senhora entra, faz o joguinho, mas depois a senhora lembra de conferir? É, eu lembro de conferir. Tem hora que não, tem hora que sim. Mas a aposta feita tem que voltar para conferir? Sim, sim. Certo. Se tem apostador esquecido, tem também trabalhador esquecidinho. Começou nessa semana o período de saque do piso, o abono salarial de quem trabalha na rede privada. E o montante deixado nos bancos no ano passado, referente ao ano base 2019, chega a 208 milhões e 500 mil reais. Essas pessoas têm somente mais este ano para sacar o valor. Segundo o Ministério do Trabalho, quem tem direito ao saque deve solicitar a abertura de recurso administrativo a partir de 31 de março, para que o abono salarial seja reenviado para as instituições financeiras pagadoras. Aos sortudos e atrasadinhos nas apostas da loteria, atenção! Para resgatar o prêmio é preciso estar dentro do prazo dos 90 dias. Mantenha o bilhete em bom estado e vá direto a uma lotérica com documento pessoal com foto. Mantenha o bilhete em bom estado e vá direto a um pouco mais este ano.